Opa gente, eu sou o xerife, mas o desafio de hoje é não pode tirar a arma da mão E como eu sou xerife eu já vou ficar com a arma aqui na minha mão Antes que sei lá o que aconteça né Mas é sério gente, eu não sei se eu vou conseguir tipo ficar só com a arma na mão mesmo Porque é estranho sabe, a arma ou a faca Porque geralmente eu fico preocupada tipo ah o Mano vai me ver e vai me matar primeiro sabe Mas eu já tô aqui e eu já acabei escutando algumas facadas das pessoas Eita prela, esse menino? Não, não sei, pera calma Vem pra cá pra dentro, ah não, ah socorro, socorro, socorro Deixa eu atirar Olha o menino eu acho que ele nem quer me matar porque tem uns inscritos aqui, não quer me matar Ele tá tacando a faca gente, olha só rapaz Eu não sei se eu vou pra lá tá, eu vim pra cá Ai gente, ô morde bugadinho viu Caraca eu tô com medo de ir pra lá e falecer Aê matei Bom, pelo menos a primeira partida a gente ganhou como xerife E é isso né Aê eu sou o xerife e o bacon aqui Só que esse bacon ele é falso Esse bacon aqui, tá, já vou colocar a arma na mão porque o desafio é esse Só posso ficar com a arma na mão E é isso, mas eu vou falar pra vocês que aquele bacon lá é falso Porque pra mim todos os bacons eles tem que ser aqueles bacons normalzões mesmo, sabe Aqueles que... Olha ele dançando gente, que fofo Ah tá, ele parece ser um bacon legal Mas os outros tipos de bacons não são bacons legais Eu acho que esse carinha aqui que é o murder Eu sinto que ele que é o murder Mas eu vou dar uma olhada aqui primeiro Porque se tiver alguém para... é, não tem Tá, eu não sei quem pode ser, mas tá Ai, eita Como assim? Como assim, velho? Do nada parece uma pessoa atrás de mim e me mata O bacon sobreviveu, olha lá Tem essa menina, o bacon, mas eu acho que o bacon... Ué, ué, o bacon... o bacon foi até ela Por que que o bacon foi até ela? Eu não entendi isso, mas tá É, acabou que eu perdi Nossa, não durei nem 5 segundos direito, mas tudo bem Mas bora pra outra partida, né Ai gente, vou falar uma coisa pra vocês Parece que, nossa Ser xerife ou murder ou sei lá o que Pra estela é tão fácil Eita, uma menina bugou ali embaixo Vou lá ver Mas pra... Ah, eu tenho que colocar a arma na mão Esqueci, mas ok Mas eu, tipo... Eita, um bacon Ué, meu chato Ok A menina bugou, gente Coitada, deixa eu ver se eu consigo tirar ela Aí, não, acho que não É, não tirei Beleza Aí vai lá, eu dou um tiro sem querer nela E morro Tranquilo Ai gente, não sei se tem como tirar ela Aê, consegui tirar ela E... o bacon paradão ali Ai, eu tenho que continuar com a arma na mão Não posso tirar a arma da mão Beleza Continua com a arma na mão Eu não sei... Ai, eu esqueci o que eu ia falar Ah, tá Que era fácil se eu mordei e tal Mas não é, gente Sério, demora um tempão Aí eu tenho que ficar um tempão Mas enquanto nesse tempão Nossa, pulei tanto tempão Mas ok Enquanto... Enquanto eu espero esse tempo Ah não, a menina bugou de novo Não acredito Não creio A menina bugou de novo Tá, eu tô com medo de passar ele por causa desse menino Ah, eu vou fugir, gente Sinto muito, menina que bugou Ah, tá É porque me conhece Tranquilo Eita, vocês viram? Ah, tá Eu achei que... Ah, a menina deu reset Porque ela bugou de novo Caraca, mas bugar duas vezes no mesmo lugar Sendo que eu tirei ela de lá É fogo, hein Caramba O bacon que tava aqui Ela deu reset mesmo Coitada Tá, né Eu não sei, gente Quem é o murder Porque todo mundo andando Mas não vi o murder até agora A menina sentou ali do nada Beleza Ah, gente Eu acho que é essa menina que tá bugada Não sou eu, não Porque numa partida passada Eu tentei matar ela Pra caramba E não tava dando Porque ela tava conseguindo sair de Narnia Mas é isso Ah, acho que Sei lá, gente Tem essa menina parada aqui, né Eu não sei se eu mato ela Porque eu realmente não sei Mas Eu vou atirar Quando tiver agora Tá Acertei Beleza Acertei Ganhamos Mais uma partida Sendo xerife Ganhando Mais ou menos Porque uma eu perdi Mas ok Gente, eu vou gravar uma partida Como inocente Porém Eu acho que eu vou morrer Não tenho certeza Mas tudo bem Um salve aí Pra todos os inscritos Que apareceu aqui no servidor Junto comigo Porque Eita, o murder O murder A menina é o murder Foge, Teté Teté lá No caso Gente, vocês podem me chamar de Teté ou Tetela Tá Os dois é meu apelido Tanto faz, tá Mas tem gente que me chama de Teté Tem gente que me chama de Tetela Eu acho super fofinho Depois que eu contei do meu apelido Vocês começaram a me chamar Eu achei super fofo Olha O menino tá com a Ai Que susto Gente, eu também Susto real Meu salvador da pátria É isso Beleza A rena também Fica grata Opa, opa, opa Quem é uma Eu sou uma E quem não vai poder tirar a faca da mão Eu não vou poder tirar a faca da mão E quem vai morrer Porque não pode tirar a faca da mão Eu Porque senão Não seria eu No caso Mas beleza Equipei o fantasma Um pouco sem querer Mas tudo bem Eita Não era pra ter matado essa menina agora Deixa eu ver se Alguém Ah, não Aff Caraca, véi Eu tô com muito medo Vou até camperar um pouquinho Pô Não, mentira Que isso Tá, deixa eu ver Se eu consigo matar essa menina Ah, ela vai pegar Não Pegou não Pegou não Beleza Morreu Coitada Vai, morre também Coitado do menino Que veio na minha direção e morreu Tá Eu tô matando todo mundo por enquanto agora Mas eu acho que é capaz de eu morrer Então eu vou equipar o fantasma rapidinho Eita Menina aqui, gente Essa menina aqui também E eu já tô fazendo massacre No próprio murder E é isso, entendeu Eu não gosto de ficar em primeira pessoa Porque eu sinto que É, ganhei E é isso, gente Obrigada de nada Eu não sei o que aconteceu agora Porém Esse menino aqui Que acabou falecendo Eita Que eu tô com um negócio errado Mas de boas Ele chegou aí Estela pega a arma Resetou Só pra mim pegar a arma Então Muitas graças Muito obrigada E por resetarem Me dar a arma E me dar mais conteúdo Para o meu vídeo Risos Porém Eu não faço ideia De quem seja o murder Essa é a tristeza Da pessoa Porém Eu acho que seja Essa menina Mas ela tá meio bugada Então eu vou ficar longe Vai que ela mata alguém E aí depois eu vejo Se ela ou não Mas de resto Um salve Para todo mundo Que tá aqui no servidor Só deixa eu dar uma passadinha Rápida aqui E essas pessoas Que tão aqui no servidor Um salve Para todas vocês E muito obrigada Mas valeu Mas valeu a pena Pelo menos Tá tudo bem Valeu mais ou menos Né Começou mais uma partida Aqui E enfim Eu sou xerife Mais uma vez Eu não sei Por que Mas nesse vídeo Eu tô sendo muito xerife Mas eu já Por que Que eu ainda Não coloquei a arma Na mão Mas beleza Mas nesse vídeo Que eu mais tô sendo É xerife Pelo visto Né No caso Tá sendo E é isso Gente Eu não tô gravando Muito como inocente Porque Basicamente Assim O vídeo É pra ficar Com a mão A foca Na mão Socorro E Não faria sentido Eu ser inocente A menina bugou Beleza Não faria sentido Eu ser inocente E tipo Eu ficaria com o que Na mão Sabe Com o ursinho Só se for Né O gati Agora o gatinho O murder Beleza Eu vou acabar morrendo Morri Tá bom né gente O vídeo vai ficando Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado E um beijo E tchau Né Porque eu não posso Fazer mais nada Eu morri um monte de vezes Mas beleza É isso Tchau Tchau Tchau